Oi pessoal, aqui para mais um vídeo, é mesmo, tararara, 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 sério, e, de novo, Então, vamos lá. Gente, eu voltei aqui, né? É, eu voltei. Gente, eu volti aqui. Eu vou mudar o nome. Voltei aqui, né, galerinha? Voltei, né? Depois eu vou chegar com o meu amigo Dudu. Eu vou fazer essa dancinha aqui, ó. Tan, 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 tu, ta, ta, tutu, ta, ta, tutu, ta, ta, tutu, ta, ta, tutu, ta, ta. Vou virar, gente. Vocês ouviram, né. Ta, tutu, tutu. Treco. Eu tenho, eu tenho, né, gente. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e falou.